Pô, olha só, tem um novo trailer aqui do Burlite Tia, que o moleque pediu, né? Vamos ver, ao infinito e além, tá ligado? Ao infinito, pô, não tem jeito, tá ligado? O garra, será que tem? O garra, deve ter, né? Tem que ter, né? Se não tiver, o garra, tem que, pô, meu Deus, vamos ver. Fechou ali, caralho, pegou. Um ano trabalhando pra um voo de quatro minutos, não é impressionante? Estaremos prontos quando estiver, senhor. Bom, vamos descobrir se esse é... Tem um ali ali passando, já viu, né? Um ali aqui do caralho, aqui passando um ali. Esse detalhe você não tinha percebido, né? Rapidamente, o pai já pegou, né? Porque eu não tô aqui de sacanagem, apesar da galera falar... O Casimiro tá perdido. Não, tô bem encontrado mesmo. Obrigado. É muito forte, né, o Disney, né? Que porra é essa que tá sugando os caras lá, mané? Nem entendido. Tomei o copyright, perdi tudo. Essa aqui não é a nave do... Essa aqui é a nave do... Do roxão lá. Como é que é o nome do cara lá? Do Thanos, porra. É do Thanos, porra. Do Zorg ou caralho. É Zorg ou é Zurg? Não sei. Olá, Buzz. Eu sou o Sox, seu robô companheiro particular. Eu tô sendo perseguido por... Um robô imenso! Corre! Isso foi desesperador. Eu me arrependo de ter vindo. Eu posso reproduzir sons de Ninar. Tenho muitas opções. Noite de verão, paraíso oceânico, canto das baleias... Não, não. Sou o ambiente mesmo. Muito bem. Boa noite, Sox. Boa noite, Buzz. Ué, mas ele me pega. O bagulho é o seguinte, irmão. Se não tiver o xerife Wood, é processo na cara deles. Só isso, irmão. É tipo assim. São duas coisas que tem que ter nesse filme. O lugar, a primeira. E a segunda é o xerife Wood. Em algum lugar vai ter que ter. Se não tiver uma referência ao xerife Wood, acabou. Acaba. Demitido, cara. Demitido. Não trabalha na Disney, não, porra. Tá maluco? Inclusive, Disney. Pode pagar aqui para o pai fazer um reactzinho aqui, tá? Pané relógio para trabalhar de graça, não ficar divulgando os teus produtos. Não tem jeito, tá ligado? Eu, hein. A Disney vai te comprar? Não, fica bom. Faz a proposta, doidão. A gente está aberto. A gente está aberto à negociação, porra.